Boa noite, a Polícia Civil de Campos investiga uma tentativa de homicídio na cidade. Um idoso de 65 anos foi esfaqueado enquanto varria uma calçada no bairro Turf Club. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o agressor atravessa a rua na direção da vítima. Uma mulher ainda tenta segurá-lo, mas ele continua até se aproximar do idoso que é esfaqueado nas costas. O idoso foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado e passa bem. As Polícias Civil e Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram uma mega-operação hoje na região norte para desarticular uma quadrilha especializada em roubos de celulares. Foram expedidos 25 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em Campos, Itaperuna e São Francisco de Itabapuana. Segundo a polícia, a quadrilha dividia as tarefas. Parte do grupo era responsável por roubar. Enquanto outra parte ficava com a tarefa de reabilitar o aparelho e colocar os aparelhos à venda. A Polícia Civil divulgou que o homem preso por roubar uma farmácia em Volta Redonda tem sete passagens na polícia por roubos. O crime cometido na drogaria no fim de semana foi flagrado por câmeras de segurança. Ele teria roubado remédio para problemas de estômago e R$ 120 do caixa. O comparsa dele conseguiu fugir. Até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti